Todo mundo sabe que aqui no canal a gente se pauta muito também pelo que se fala nas redes sociais, né? A gente escuta muito a torcida do Atlético pra trazer os temas pra cá. E algo que eu venho acompanhando muito nas redes sociais é uma desvalorização muito grande do Campeonato Paranaense. Eu já dei minha opinião sobre o assunto, eu já falei que eu acho que o Campeonato Paranaense pode nos trazer coisas muito boas. Não necessariamente é uma base pra Libertadores, uma base pro Campeonato Brasileiro, mas é uma preparação. Eu penso no seguinte, o Atlético se optasse por fazer amistosos, não necessariamente seria tão cobrado pelo nível de competitividade que o Campeonato Paranaense ele vem impondo. E quando eu digo Campeonato Paranaense vem impondo é porque você jogar um amistoso é uma coisa e jogar um campeonato é outra completamente diferente. Mas mesmo assim o torcedor do Atlético ele não vem conseguindo acreditar sobre a efetividade do Campeonato Paranaense, entende o que eu tô dizendo? Muita gente desconfia e acha que o Atlético ele tem que ganhar todos os jogos. Eu busco olhar pro lado, eu busco olhar pros nossos companheiros de Série A. E vê um Campeonato Gaúcho, vê um Campeonato Mineiro, vê um Campeonato Baiano, vê um Campeonato Carioca, vê um Campeonato Cearense, vê uma Copa do Nordeste. E vê o que que tá acontecendo em Campeonatos que acredito que são de um nível muito parecido. E a gente vê clubes de Série A tropeçando nesses Campeonatos. Por isso que de certa forma eu enxergo muito o valor no que o Atlético vem fazendo. Que ultrapassa muito a questão dos resultados. Mas tem muitas ideias legais, tem muitos conceitos interessantes, tem muita vivência do que o Atlético precisava ali. E um entendimento por parte dos jogadores das ideias do Paulo Turra. Mas, levando em consideração o que a torcida vem falando, o que a torcida vem se manifestando em relação ao assunto. Eu pergunto a vocês, e é uma pergunta séria. Vocês acham que o Atlético supervalorizou o Campeonato Paranaense? Por quê? Se você acha que nada no Campeonato Paranaense é válido, e o Atlético tá usando o Campeonato Paranaense como preparação, o que que significa? Que o Atlético dá um valor maior que a sua torcida ao Campeonato Paranaense. Ah, mas Thiago era a única opção. Nunca é a única opção. Se você levar em consideração que o grupo vai treinar muito pouco ao longo da temporada, ele poderia estar treinando, você já tem outra opção. Poderia estar descansando, se preparando melhor fisicamente, você já tem outra opção. Mas será que essa opção é mais válida? Porque eu acredito muito no que o Atlético faz. Eu acredito muito nas opções do clube. E as opções do clube hoje, elas optam por ter um ritmo de jogo maior. E eu não acredito que o Atlético tenha entrado mal na Libertadores na temporada passada, no Brasileiro na temporada passada, por falta de ritmo. Eu acho que entrou porque basicamente descartou a pré-temporada. Se fosse uma pré-temporada organizada, como o próprio presidente Petralha falou lá em Orlando, jogando amistosos contra times da MLS, que muita gente acha que é uma liga fraca, e eu não consigo concordar com isso, eu falaria do caralho. Pô, absurdo, cara. Absurdo de verdade. Mas a opção era ou ficar treinando e buscar amistosos com equipes quase que irrelevantes, pelo menos foi o que a gente viu na primeira parte da pré-temporada, da Camboriú e tudo mais, que essas sim são equipes de um nível menor. Hoje eu não consigo ver o Campeonato Paranaense desse nível semi-amador que muitos falam. Hoje eu vejo um Campeonato Paranaense forte, hoje eu vejo um Campeonato Paranaense cada vez mais estabelecido na lista dos campeonatos estaduais. Vejo um Campeonato Paranaense superando um Campeonato Gaúcho, vejo um Campeonato Paranaense, de certa forma, com um nível muito parecido com o do Mineiro. E óbvio, o Atlético tem uma diferença com esses clubes que disputam o Campeonato Paranaense. Mas da mesma forma que o Galo tem um investimento que eu acredito que seja muito maior do que os clubes do Campeonato Mineiro em questão de proporção. Ah, o Atlético tem 10 vezes mais investimento do Londrina. Eu acredito que o Galo tenha 20 vezes mais investimento do Democrata, 30 vezes mais. E eu não estou me apegando a números, só estou me apegando a uma situação. Então assim, o que passa na minha cabeça é que a gente está acompanhando um Atlético se formando. E não necessariamente esse Atlético precisaria se formar num nível mais alto de competição. A gente pode ver toda a herança que veio de 2022 sendo desenvolvida num contexto mais acessível. E eu acho que essa é a grande parada. Esse é o grande charme desse contexto mais acessível, desse contexto possível. que é no contexto possível que o time se sente mais à vontade de ter a bola. É que no contexto possível os jogadores se sentem mais confiantes para se recuperar ou para render o que nunca renderam no clube. É nesse contexto mais possível que o Paulo Turra pode começar um trabalho em paz. Essa paz do trabalho do Paulo Turra, e é muito importante saber que o Atlético chega num momento importante da temporada em paz, ela é fundamental, rapaz, assim, para o trabalho ser desenvolvido da melhor maneira. Para um treinador que, de certa forma, é inexperiente poder botar em prática todas as ideias dele. Porque agora, rapaziada, acabou a moleza. A gente já falou disso no vídeo. Acabou a moleza. É a mata-mata de Campeonato Paranaense, onde o Atlético tem uma pressão absurda. O único resultado possível para o Atlético no Campeonato Paranaense, para a torcida, é se sentir satisfeita. É sendo campeão. Não me diz que o torcedor do Atlético vai ficar satisfeito com o quarto lugar do Campeonato Paranaense, porque não vai. E o resto é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, assim, se o Atlético tinha algum momento de mamata na temporada, a mamata terminou para o Atlético. E eu acho que o Atlético aproveitou bem esses 11 jogos. O Atlético conseguiu desenvolver bem a equipe. Conseguiu entender ali algumas necessidades. E o time, ele foi se aperfeiçoando durante esses 11 jogos. Mas, como eu disse, são os 11 jogos mais acessíveis, os 11 jogos com menos pressão. Sabe? E a partir de agora, tudo muda. Tudo muda. Até mesmo no próprio Campeonato Paranaense. Então, eu acho que o Atlético, ele precisava desse recado que foi dado nessa primeira fase de Campeonato Paranaense, sabe? E que recado é esse? Cara, vocês podem. Vocês conseguem. Vocês têm muita força. Sabe? Eu acho que o Atlético, ele chega bem. Acho que o Atlético, ele chega feliz para disputar essa reta final de Paranaense. E a partir de abril, ali, começar as principais competições. E foram vários pontos que a gente já disse aqui. A melhora do Canóbio. Vitor Bueno inteira em se entendendo bem. O time tendo mais a bola. Valorizando mais a posse. Fazendo mais gols. Desatando nós mais fácil. Como assim, Thiago? Desatando nós? O que você está querendo dizer? Desatando nós, cara. Desatando nós. Quando você pega uma defesa fechada, pensa que é um nó. E você precisa, ali, rapidamente, desatar esse nó para que você possa chegar ao gol adversário. E foi basicamente o contexto que o Atlético encarou em todos os jogos. O Atlético que precisava desatar nós. E acho que conseguiu, tá? E acho que conseguiu. Então, assim, que venham o mata-mata, que venham as principais competições. Porque acho que o Atlético, ele está... Ele está preparado. Dá para dizer isso. Eu acho que o Atlético, ele está preparado. E... Deixa eu deixar a minha opinião, né? Não acho que o Atlético tenha supervalorizado o campeonato Paranaense. Porque eu não acho que o Atlético esteja usando de base. Eu acho que o Atlético, ele está sabendo de maneira muito inteligente utilizar uma competição que não necessariamente tinha tanta força, né? Tamo junto, rapaziada. Valeu, forte abraço.